Música A Comissão de Cultura da Lerge discutiu na última segunda-feira a situação do Teatro Vila-Lobos. Uma das mais tradicionais casas de espetáculo do Rio de Janeiro, o Teatro Vila-Lobos está abandonado há mais de 12 anos. O local que já foi palco de grandes artistas e de importantes peças teatrais ficou assim depois que o incêndio, em 2011, atingiu toda a estrutura do prédio que fica localizado no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De lá para cá, quatro governadores assumiram a gestão do Estado, porém o teatro continua às ruínas. Para tentar discutir meios viáveis para a reabertura desse importante equipamento cultural, é que a Comissão de Cultura da Lerge reuniu representantes da Secretaria Municipal de Cultura, da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, a FUNARG, e também representantes da sociedade civil. À frente da instituição, desde fevereiro de 2023, Jackson Emerick falou que desde que assumiu a FUNARG, já foram reabertos o Museu Carmen Miranda, no bairro do Flamengo, a Casa Euclides da Cunha, no município de Cantagalo, e a Casa Oliveira Eviana, em Niterói. Além dos projetos de reabertura, a FUNARG também tem se dedicado ao lançamento de editais para incentivar os fazedores de cultura do Estado. Nesse período de fevereiro até agora, foram sete editais, o edital do rock, do samba, hip-hop, a companhia de teatro, e agora nós vamos publicar o de capoeira, que é uma novidade, que é inédito, esse edital. A FUNARG tem os equipamentos, são 17 equipamentos no total, parte na cidade de Niterói, um em Cantagalo, e os demais aqui, centro do Rio, zona oeste e zona norte. Então, além dos equipamentos, nós temos as políticas culturais que nós precisamos levar para todo o Estado, em especial o interior. Em relação à reabertura do Teatro Vila-Lobos, Jackson falou que já existia um projeto contratado junto à EMOP, empresa de obras públicas do Rio desde 2013, que viabiliza a reabertura do teatro, mas que precisa ser atualizado devido à deterioração do espaço pelo longo período de abandono. A FUNARG estima que vai precisar de cerca de 60 milhões de reais para concluir as obras. Para isso, pretende usar parte do caixa do governo, captar recursos com leis de incentivo e propor parcerias com órgãos públicos como a Alerj. Nós vamos priorizar o caixa do Estado, uma parte do recurso virá do Estado, outra parte das leis de incentivo, que nós vamos escrever na Rua Nea, no ICMS, e vamos captar, buscar patrocinadores, empresas que tenham interesse de apoiar este projeto. E também, a Alerj é uma grande parceira. Seria sensacional que a Alerj reservasse parte de um recurso para destinar ao Vila-Lobos. Seria altamente estratégico, importantíssimo, esse parceiro, a Assembleia Legislativa. Não tenho dúvida disso. A coordenadora de equipamentos culturais da Prefeitura do Rio, Vera Saboia, também falou dos projetos que a Secretaria Municipal tem retomado. Algumas iniciativas para licitar obras já estão em andamento. Ao todo, a Prefeitura do Rio é responsável por mais de 50 equipamentos culturais em toda a cidade. A Prefeitura do Rio de Janeiro também está debruçada nessa retomada da cultura na cidade. A gente teve, de fato, um apagão cultural ao longo dos últimos anos. E agora a gente vem com força para poder reformar, modernizar, tornar esses equipamentos novamente atuais para o significado deles na cidade. A gente não tem a quantidade de teatros que a gente gostaria de ter. Então, a reabertura do Vila-Lobos vai ser um presente para a cidade, para a Copacabana. E junto com isso virão ainda os outros teatros que o Estado anunciou e os outros teatros que nós estamos reformando. Então, eu estou vendo o Rio de Janeiro cheio de teatros novos, reformados e bem para a cidade. Presidente da Comissão de Cultura, a deputada Verônica Lima, considerou a audiência proveitosa. Falou sobre a importância do Teatro Vila-Lobos para a cidade do Rio e fez questão de ressaltar que no novo Vila-Lobos exista um anexo para que o teatro também possa ser acessado por produtores culturais e companhias de teatros de menor expressão. O Teatro Vila-Lobos é um teatro muito importante na Zona Sul do Rio de Janeiro. Está fazendo 44 anos esse ano. Já está pelo menos 11, 12 anos fechado depois do incêndio de 2011. E a gente está dando a nossa contribuição, juntando todo mundo para fazer reverberar a importância de recuperar esse equipamento para o Estado do Rio de Janeiro. Toda a economia ali do entorno também vai ser impactada com a possibilidade de recuperação. E é mais uma sala que vai estar à disposição. Hoje, todo equipamento de cultura tem que ter esse tipo de espaço, de possibilidade de a gente também ter grupos alternativos sendo recebidos para poder também mostrar sua arte, a cultura alternativa do povo do Estado do Rio de Janeiro. Tchau. Tchau.